A matéria da Veja, que tenta dizer que os generais brasileiros estavam querendo fomentar a indústria de defesa nacional para vender material bélico, para possíveis ditaduras, gostaria de pontuar aqui alguns temas. Primeiro, a política externa é completamente diferente da dinâmica de política interna. Então, relações exteriores não seguem os mesmos padrões de visão do que as políticas de defesa internamente. O mundo é feito de países com diferentes estágios evolutivos, diferentes estágios de modelos políticos. Então, neste contexto, não cabe ao Brasil passar julgamento em absolutamente nenhum dos países. No entanto, temos que reconhecer que boa parte deles podem ser, de fato, constituídos como países com regimes não muito associados àquilo que o povo brasileiro possa estar associado, ou menos em termos de vontade e intenção. Mas não cabe a nós fazer o julgamento se o povo de lá está sendo oprimido ou não pelos seus sistemas. O que realmente existe é reconhecimento internacional desses países. Então, esses governos, independente dos seus momentos políticos, eles são reconhecidos internacionais. Então, por esse prisma é que se olha. Não é por um prisma moralista de política interna que se olha para fora. Tem que se olhar num contexto de política internacional. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto, a questão de ter uma indústria bélica nacional forte. É importante, por várias razões. Primeiro, é questão de suas horas e questão da instabilidade política que cresce no mundo. Ela não está diminuindo. A instabilidade está crescente. Então, é necessário também que o país se adeque. Se outros países querem comprar do Brasil, como é que o próprio governo brasileiro também não está fazendo compras de armamento e, sim, capacitando ainda mais a sua indústria bélica, internamente falando. Então, isso fica aqui uma questão de olhar o mundo conforme ele se apresenta no século XXI. Eu não sei em que século está a veja. Talvez se travou ali no início da ONU, ainda com aspirações ali de paz mundial, um pouco poliana, no final da Segunda Guerra. Agora, a realidade do início do século XXI é totalmente outra. E os combates, as batalhas, as tecnologias evoluíram muitíssimo. Mudaram muito. O Brasil precisa ficar sintonizado com isso. Você vendendo para países que estão ali, vendo esse mesmo desafio internacional, você atualiza o seu parque industrial. Você mantém ele atualizado, mantém ele em voga e atendendo a demanda internacional. Isso é muito importante para que a gente não tenha que depois importar isso, se for o caso. também, claro, tem ganhos imediatos, como traz divisas e gera empregos, além de gerar atributos. Então, tudo isso fomenta aí um reforço, não só da economia nacional, da capacitação de mão de obra especializada, mas também tem impacto na questão de Estado, que é muito importante. Agora, entrando de novo nessas questões subjetivas, O Brasil, como exportador de arma, isso também é um fator dissuasório. Isso, de certa maneira, projeta o nosso hard power. Tem uma alavanca de diplomacia até para garantir a nossa paz. Se temos uma indústria bélica interna, capacitada, exportando para o mundo inteiro, qual o país louco de querer vir aqui provocar o país, provocar o Brasil? É esse que é o fator dissuasório que não está sendo considerado, óbvio. Mas, ao mesmo tempo que ele faz essa projeção de hard power, ele também aumenta a interdependência. Então, ele está construindo canais de amizade com esses países que são compradores dos nossos armamentos. Então, é uma alavanca dupla, do ponto de vista diplomático. Então, ganha-ganha, nesse sentido. E, claro, a gente tem que entender que muitos desses que criticam qualquer coisa que tenha a ver com o reforço da indústria bélica, com o aumento das nossas forças de segurança, Eles ainda estão no mantra do século passado, que é de multilateralismo, que é de globalização, de você fazer integração regional, de você diminuir as soberanias nacionais em favor, em prol de alguma organização supranacional. Isso é ruim para o Brasil no século XXI. A maioria dos países com governos mais fortes, menos vinculados ao globalismo, que tem dominado a política nos últimos anos, e acho que vai ser até mais presente nesses próximos ciclos eleitorais, os países fortes têm pulado fora dessas questões de multilateralismo, regionalismo, de supranacionalismo. Isso tem saído fora, isso tem preservado a sua soberania. E, na base disso, está uma capacidade de defesa íntegra, soberana, nacional. Então, essa matéria da Veja já segue aí um padrão que já estamos acostumados. O que nós precisamos ganhar o costume é de debater livremente exatamente o oposto.